Olá, para você ligado na programação da TBO, um protesto chamou a atenção na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Pais, alunos e professores de escolas particulares querem que um projeto de lei que torna a educação serviço essencial seja aprovado pelos deputados. O protesto foi organizado pelo movimento Escolas Abertas Cuiabá. Os manifestantes colocaram mesas, cadeiras e cartazes na entrada da Assembleia Legislativa. Inclusive, os cartazes pedindo a volta às aulas presenciais foram segurados pelas próprias crianças, ou seja, alunos. Durante a manifestação, também ficou claro que o movimento é contra a revogação das aulas híbridas em Cuiabá, que tinha retorno previsto para o dia 1º de abril. É que a Prefeitura anunciou, no fim do mês passado, a suspensão das aulas presenciais em creches, escolas particulares e públicas e universidades. Aqui Leandro Maia, diretamente para o Boletim 90 Segundos, para que você fique sempre muito bem informado. A gente volta com mais informações ao longo da programação. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho